5 Continentes na Rádio Observadores, o programa onde viajamos pelo mundo e analisamos a geopolítica internacional, sempre com a ajuda do historiador Bruno Cardoso Reis. Bom dia Bruno, bem-vindo. Olá, bom dia, obrigado. Bom dia Bruno, arrancamos pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Isto numa semana simbólica em que Julián Sánchez foi libertado, mas em que no território russo o jornalista Evan Gershokovic do Wall Street Journal começou a ser julgado à porta fechada. Que sinais é que isto nos dá? Bem, mostra que realmente por um lado temos um verdadeiro jornalista que também desmente, este jornalista do Wall Street Journal, o Evan Gershokovic, que desmente também esta ideia de que os órgãos de comunicação ocidentais não têm interesse em cobrir, em ter informação sobre a Rússia. Agora, o que isso também mostra é realmente os enormes riscos, os enormes perigos que tentar fazer uma cobertura jornalística séria na Rússia atual representa. Sabemos que basicamente toda a imprensa, minimamente independente do poder, acabou, ou pelo menos acabou na Rússia, alguma mantém-se no exílio e procura continuar a dar informação a partir do exílio, mas obviamente não é a mesma coisa. Mas tivemos vários jornalistas ocidentais expulsos e tivemos aqui este caso deste repórter do Wall Street Journal, que é acusado de espionagem, mas sem qualquer informação que minimamente credível que aponte nesse sentido. Eu diria que para ser um espião o pior desfarce possível é ser jornalista, ainda por cima um jornalista que era bastante crítico nas suas peças do país que estava a cobrir, da Rússia. E, claro, temos também um julgamento que é muito revelador sobre a natureza do atual regime russo, ou seja, um julgamento à porta fechada em que estas alegações supostamente estariam a ser documentadas, mas ninguém sabe, ninguém tem acesso, portanto não há nenhuma informação que seja publicamente acessível que permita validar essa tese. Do outro lado temos realmente Juliana Assange, que não é realmente um verdadeiro jornalista, é alguém que despejou centenas de milhares de documentos na internet, colocou em risco milhares de pessoas, por exemplo, no Afeganistão, que estavam a combater os talibãs, enfim, que não é propriamente um regime ou um grupo muito humanitário, alguém que impede, um regime que, por exemplo, impede as crianças, as mulheres de estudarem, as meninas de estudarem, que, enfim, tem todo tipo de práticas repressivas. A resposta de Assange, confrontado com esse risco, foi dizer, bem, esses senhores são colaboradores dos Estados Unidos, são informadores dos Estados Unidos e, portanto, se forem mortos é algo normal. E, portanto, no caso dos Estados Unidos, o que tivemos foi realmente um processo judicial que foi muito contestado, e se calhar com alguma razão, se as penalizações que eram pedidas em relação à Assange eram excessivas ou não. A verdade é que se sabia quais eram as acusações, quais eram as penas, e aquilo que acabou por acontecer foi um acordo, um acordo que é também tradicional no sistema judicial americano, em que Assange reconheceu parte das acusações de que era alvo, em troca o Estado americano aceitou, no fundo, o período de detenção em que ele já esteve como cumprimento da pena devida e, portanto, acabou por seguir em liberdade para a Austrália. E, portanto, esse ponto de vista acho que mostra também bem a diferença entre os dois sistemas e que, apesar de todas as críticas que podemos fazer, seja a algumas ações militares dos Estados Unidos, por exemplo, a intervenção no Iraque, ou mesmo no Afeganistão, ou mesmo ao seu sistema judicial, apesar de tudo, ele é bastante diferente do sistema russo. O jornalista do Wall Street Journal certamente não sairá da Rússia em liberdade, a não ser que haja algum tipo de acordo com os Estados Ocidentais para libertar algum criminoso Estado, algum assassino que tenha eliminado dissidentes russos no Ocidente. Fala-se, por exemplo, de um possível caso desse tipo na Alemanha Ocidental. Portanto, temos aqui um exemplo, algo que é também uma tendência crescente nesta nova Guerra Fria, que é, no fundo, a tomada de reféns ocidentais, seja pela Rússia, seja pela China, que depois são trocados por elementos ligados a esses Estados e cometeram reais crimes em países ocidentais. Já no Médio Oriente, em Israel, os ultra-ortodoxos têm estado em protesto contra o fim da sua isenção do serviço militar. Bruno, achas que há um risco de divisão em Israel? E já agora pergunto como é que funciona o serviço militar obrigatório por lá? Bem, é realmente um caso interessante. Israel é um caso excepcional e mais excepcional se foi tornando, porque a maior parte, muitos países realmente adotaram, nas últimas décadas, serviços militares que são forças armadas, que são um essencial forças armadas profissionais. No caso de Israel, realmente não há sequer uma academia militar, portanto, mesmo os quadros, mesmo os oficiais surgem a partir das fileiras, a partir deste sistema de recrutamento por via do serviço militar obrigatório. É, portanto, um exemplo máximo, diria eu, mais paradigmático e mais extremo, realmente, de um exército de cidadãos e de cidadãs também, porque esse é outro aspecto importante, que é um serviço, em princípio, realmente universal, ou seja, não só para homens, mas também para mulheres. É verdade que há bastantes isenções, por exemplo, os árabes israelitas, ou se quisermos os palestinianos com a cidadania israelita, porque Israel é o único país da região, a par da Jordânia, que dá cidadania aos palestinianos que vivem realmente no território, nas fronteiras de 1967 de Israel, não nos territórios ocupados. Esses realmente são dispensados por regra, embora muitos o façam de forma voluntária. Há até comunidades como, por exemplo, os drusos ou os buduinhos, que têm uma grande tradição de serviço militar. Depois há também muito mais dispensas, por exemplo, em relação às mulheres do que aos homens. É isso que explica que, apesar de ser um serviço realmente à partida universal, igualitário desse ponto de vista, só à volta de 30% das mulheres, portanto, só temos à volta de 30% de mulheres no total das forças israelitas, portanto, 70% ao menos para 30% de mulheres, portanto, há claramente mais isenções. Agora, aqui o que tornava esta isenção ou esta exceção especialmente chocante era ser, por um lado, realmente, no fundo, completamente universal em relação a este grupo específico de judeus ortodoxos, e depois o facto de ser um grupo que não é, por exemplo, os Quakers, ou seja, não é um grupo que seja pacifista, mas, pelo contrário, é talvez o grupo mais belicista, mais extremista, mais defensor de posições que levam sistematicamente a confrontos violentos, nomeadamente com os palestinianos e com os países árabes, mas que depois recusa combater nesses conflitos, alegando que o estudo rabínico a que os ultraortodoxos se dedicam durante toda a vida era um estudo, era uma educação, portanto, justificava uma isenção por motivos educativos, isso, obviamente, não faz nenhum sentido, porque não é comparável a tirar-se um curso superior ou a estar a terminar o ensino secundário, que é o que acontece nos outros casos, e ainda alegam que, no fundo, esse estudo rabínico é que é o grande contributo para a defesa de Israel. Como disse o Supremo Tribunal, uma decisão unânime, e as decisões unânimes são muito raras em Israel, é um país onde, dizia-me um amigo israelita, onde quando há dois israelitas há três partidos, porque há um que está indeciso entre dois, portanto, uma sociedade muito dividida, mas realmente foi uma decisão unânime do Supremo Tribunal que o disse nas circunstâncias atuais, ainda mais, de uma guerra prolongada e que está a ser um esforço enorme para este sistema, é por isso que Israel também gosta de guerras rápidas, é porque, no fundo, combate com pessoas que têm de ser retiradas da sociedade civil, da economia civil, nesta guerra prolongada é ainda mais chocante manter-se esta isenção, que já várias vezes foi declarada ilegal, e, portanto, o Supremo Tribunal ordenou que se tomassem medidas para começar realmente a recrutar os outro ortodoxos. Agora, para terminar, o grande problema era o que dizias na questão, é este setor é um setor importante, é um setor importante em termos também de partidos que apoiam o governo, daqueles partidos mais radicais que apoiam o atual governo de Nataniel, numa sociedade já muito dividida, por exemplo, sobre a questão de chegar ou não a um acordo, a um cessar-fogo, qual é a prioridade a dar à libertação dos reféns, este é mais um fator de divisão, de tensão no interior de Israel. Vamos agora à Europa. Em França está marcada para amanhã a primeira volta das eleições, convocadas por Macron, depois do falhanço nas europeias. Desta primeira volta, que sinais é que podemos retirar para a ronda decisiva? Vamos ter de seguir com atenção os resultados, vamos fazer isso, aliás, aqui amanhã no Observador também. Eu acho que provavelmente não vamos conseguir ter sinais muito seguros, porque é realmente um sistema muito peculiar. E há dois aspectos peculiares, eu vou sobretudo focar no primeiro, que é este das duas voltas. Geralmente, as eleições legislativas para o Parlamento não são em duas voltas, não é? Portanto, é uma exceção realmente francesa. Ainda por cima, não é uma segunda volta. Ou se quisermos, é uma primeira volta com características também especiais, ou seja, realmente, quem tiver mais de 50% dos votos, um candidato tenha mais de 50% dos votos, desde que mais de 25% das pessoas votem, portanto, é logo aí já uma qualificação ganha, à primeira volta, mas isso acontece com... era relativamente raro, e eu diria, tem-se tornado mais raro com a fragmentação política, portanto, provavelmente não vamos ter muitos candidatos a ganhar à primeira volta, mas isso será um primeiro indicador. Por exemplo, se tivermos muitos eleitos pelo partido da família Le Pen, que agora se chama Ração Belém Nacional, este sistema era tradicionalmente desfavorável à Frente Nacional, ou a este partido dos Le Pen, direita mais radical, mas atualmente ele lidera as sondagens, portanto, vamos ver se isso acontece, e com alguma expressão, mas, realmente, não sendo assim, todos os candidatos, portanto, também não é os dois melhor classificados que passam, todos os candidatos que tiverem mais de 12,5% passam à segunda volta, e, portanto, teremos aqui também, mesmo aí, a possibilidade de ter vários candidatos, e não apenas dois, e, portanto, de vários blocos políticos. Portanto, eu diria que vamos conseguir ter informação provavelmente limitada nesta primeira volta sobre qual será o resultado final, embora à partida haja, pelo menos, um indicador importante, que é quem fica realmente fora, e, nomeadamente, se haverá muitos candidatos do partido de Macron que ficam de fora. Um segundo aspecto especial, que também vale a pena sublinhar, mas esse não vou aqui desenvolver hoje, que é a questão de que, no fundo, o sistema político da Quinta República Francesa, criado a partir de 1958, é chamado semipresidencialismo, mas é muito diferente do nosso semipresidencialismo. O Presidente da República em França tem muito mais poderes, nomeadamente no campo da defesa e da política externa, são os chamados domínios reservados, mas a verdade é que parte desses poderes também surgem um pouco por tradição, porque, tradicionalmente, havia grande consenso nessas áreas, e, mesmo quando havia a chamada coabitação, ou seja, quando o partido que estava no governo não era o partido do Presidente, havia uma certa diferença em relação ao Presidente. Ora, isso está posto em questão, a própria Sra. Le Penne vem dizer, isso é uma teoria que eu não reconheço, os cargos do Presidente, por exemplo, na questão da defesa de comandante-chefe, são só uma coisa simbólica, e, portanto, vamos ver se essa segunda exceção até que ponto é que se manterá, depois destas eleições concluídas, na segunda volta e não na primeira volta. E, Bruno, António Costa foi formalmente eleito Presidente do Conselho Europeu. Qual é que é o papel deste lugar no funcionamento da UE em geral e também da sua política externa em particular? Bem, é um lugar relativamente recente, só existe neste formato desde 2009, portanto, desde o Tratado de Lisboa. Só tivemos, basicamente, três Presidentes do Conselho neste modelo. A Von Rampoi, que era um belga, que trabalhou bastante bem com o Durão Barroso, também na dimensão externa. Donald Tusk, polaco, também trabalhou bem com o Juncker, o antecessor do Ursula von der Leyen, e depois tivemos este parque, não funcionou de todo, Charles Michel e Ursula von der Leyen, que criou vários problemas na representação externa. Tivemos aquele famoso episódio das cadeiras numa cimeira com o Presidente da Turquia, em que Charles Michel não cedeu, digamos, o lugar ao Ursula von der Leyen, se sentou logo, depois não havia cadeira para a Presidente da Comissão. Enfim, mas a questão aqui realmente é o Tratado de Lisboa é um pouco ambíguo, ou seja, no fundo há demasiados chefes para, eventualmente, poucos índios. Temos três pessoas que têm funções nesta dimensão de representação externa, o Presidente do Conselho, o Presidente da Comissão, e depois a alta representante, que é a partir da chefe da diplomacia da União Europeia, embora esteja subordinada duplamente, quer a Presidente da Comissão, quer a Presidente do Conselho. Portanto, eu diria que esse papel de representação externa iniquificamente existe para António Costa, isso é muito importante, significa que um português com uma visão portuguesa, embora esteja a defender os interesses europeus, estará presente nas grandes chimeiras do G7, do G20, em todas as chimeiras com os grandes líderes internacionais, estas chamadas parcerias estratégicas com a Índia, com o Brasil, com a China, com os Estados Unidos. Portanto, isso é realmente bastante importante. Agora, acho que António Costa percebeu, e já deu sinais de que percebe isso, realmente é fundamental coordenar bem esse papel com a Presidente da Comissão, que ainda por cima tem a vantagem de ter o orçamento, não é? O dinheiro, por exemplo, o dinheiro da cooperação. E, portanto, a minha impressão é que talvez este par funcione melhor, esperemos que este par, Ursula von der Leyen sendo reeleita, não é ainda garantido, e António Costa funcione melhor, mas realmente é um papel importante. O papel principal do Presidente do Conselho é realmente presidir o Conselho Europeu, ou seja, a reunião dos chefes de Estado e do Governo, que é o órgão realmente, de facto, com mais peso na União Europeia, porque a União Europeia não é uma federação, é, quando muito, uma confederação de 27 Estados-membros, e, portanto, são os chefes do Governo desses Estados-membros que tomam as decisões mais importantes. E aí António Costa tem esta função fundamental de procurar, por um lado, influenciar a agenda, terminar a agenda, por outro lado, procurar ativamente acordos, chegar a consensos, e isso é muitas vezes difícil entre 27, e, portanto, a capacidade negocial de António Costa, que acho que toda a gente reconhece, mesmo os seus críticos, é uma grande mais-valia e essa é realmente a sua função principal. Bruno, seguimos no nosso roteiro pelos cinco continentes e da Europa para os Estados Unidos da América para uma análise ao debate entre Joe Biden e Donald Trump, que já deu água pela barba. Parece ser unânimo uma questão é que correu mal a Joe Biden e se deve preocupar-nos ou não? Eu acho que realmente é bastante claro que correu mal a Joe Biden. Foi ele que, no fundo, insistiu num debate bastante cedo. No fundo, como dizia o New York Times, que não é propriamente um jornal de direita, num editorial em que apelou se, no fundo, se afastasse da corrida presencial e desse lugar a alguém mais jovem na convenção que vai ter lugar do Partido Democrático. Portanto, foi ele que, no fundo, estabeleceu este teste a si próprio. Eu próprio, na semana passada, falámos aqui disso, disse, bem, isto é realmente, para Joe Biden, é uma prova de vida política, de capacidade política. Ora, é bastante evidente que ele falhou nessa prova. E, portanto, ainda por cima, ele está em desvantagem nas sondagens. Em dez dos Estados que decidem as eleições, aqueles que agora votam para um lado, agora para o outro, ele está em desvantagem em todos, menos em dois, onde está praticamente empatado com Trump. Ora, isso é realmente uma receita para a derrota. Ora, parece-me evidente que qualquer observador honesto reconhece que ele não conseguiu propriamente convencer nenhum indeciso com esta performance no debate, bem pelo contrário. E, portanto, realmente é um resultado desastroso para Joe Biden. Agora, é verdade que substituí-lo não é nada fácil. Qualquer candidato alternativo pode ter oposição interna, o Partido Democrático está muito dividido, não terá a legitimidade das primárias, portanto, isso é uma fragilidade. E, portanto, não há aqui realmente soluções fáceis e devemos realmente estar preocupados porque, do meu ponto de vista, Donald Trump é uma receita para mais caos, para mais incerteza num mundo que já está, digamos, muito propenso à incerteza, ao caos. É alguém que tem relações muito equívocas com Putin, com o líder russo, no contexto em que temos uma guerra na Europa que é decisiva para a segurança e a liberdade na Europa. E, portanto, tudo isso nos deve preocupar bastante porque, realmente, a eleição de Donald Trump não passou a ser certa, mas, de possível, passou a ser, diria eu, o mais provável. Pronto, temos mesmo de acelerar, rumamos agora ao Haiti, porque o Kenia está a enviar os primeiros homens da força policial que vai garantir a segurança neste país das Caraíbas. Sim, e é inevitável ligar isso aos protestos violentos que falámos também já na semana passada. Desta semana, no fundo, eles agravaram-se, o Parlamento foi invadido, por uma parte foi incendiado no Quénia. Portanto, isto coloca em questão sabermos se, depois de ter enviado já 400 polícias desta força mandatada pelas Nações Unidas, que terá um total de 2.500, praticamente metade de mil seriam do Quénia, que estaria ao comando, vamos ver se realmente seguem os restantes ou se tudo isto fica em questão, se a própria presidência do Presidente Ruto, que se tem empenhado muito nesta missão, também como parte da sua convergência com os Estados Unidos, se mantém essa presidência como viável ou não. eu diria que era fundamental que sim, porque realmente temos uma situação na capital do Haiti 80% controlada por gangues, não temos eleições desde 2016 e, portanto, o mandato desta missão seria criar condições para daqui a um ano haver finalmente eleições no Haiti, mas realmente tudo isto está um pouco posto em questão, não só pelas dificuldades da missão no Haiti, mas até pela própria instabilidade e violência no Quénia. Muito bem, Bruno, infelizmente hoje não temos mesmo tempo para mais, temos encontro na próxima semana, no próximo sábado aqui na Rádio Observador com mais uns 5 Continentes para a semana também tentamos abordar esses outros temas que ficaram aqui pendentes. Até lá, Bruno. Bom fim de semana, obrigado. Bom fim de semana. Tchau, 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 tchau.